Mais uma vez a nossa amiga Amazon se mostra mestre em publicar coisinhas que não deveria, né? E ao que parece, pode ter mostrado ao mundo, antes mesmo que a própria Ubisoft, a data oficial de lançamento do próximo título da franquia Assassin's Creed. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer View Games. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e ao que parece ter sido um equívoco da loja italiana que recentemente postou uma data diferente da data padrão em sua loja virtual. Todos sabemos que quando um jogo é anunciado, as lojas colocam no site para pré-venda, mas o campo de data de lançamento, né? Ele fica ali marcado como o último dia do ano, caso a responsável pelo jogo ainda não tenha divulgado a data oficial. Mas dessa vez, a Amazon mostrou em seu site italiano que Assassin's Creed Valhalla seria lançado no dia 15 de outubro deste ano. A notícia foi reportada por um usuário no Reddit com o link para acesso da loja virtual. E tá aí na descrição também. Essa data, pessoal, é bem coerente, tá? E bate aí com muitas coisas. Primeiro, vocês se lembram que nós abordamos aqui no canal, não faz muito tempo, né? Que algumas livrarias ao redor do mundo estavam todas listando um novo romance de Assassin's Creed em suas lojas datado, né? Pra dia 17 de novembro. O jogo nem tinha sido revelado ainda, né? E naquele vídeo comentamos que geralmente um romance contando a história canônica de um novo título da série sai quase que um mês depois do lançamento oficial do jogo em si. Se for isso, olha, batemos na lata. Eu comentei com vocês que se a data do livro estivesse certa, ali ou mais ou menos ali naqueles dias, né? Em outubro, teríamos o game em mãos. E agora, pra ajudar com a nossa teoria, né? Tá aí esse, entre aspas aí, equívoco da loja italiana da Amazon. É óbvio, né? Que momentos depois, eles já corrigiram. E se vocês clicarem no link, você vai ver ali a data agora já alterada pra dia 31 de dezembro, assim como todos os outros sites que tem o game disponível pra pré-venda. Essa data, né? Que apareceu ali, provavelmente, galera, eu acho que, olha, tá meio que certo isso aí. Porque bate certinho com os últimos lançamentos da franquia. Todos eles foram em outubro. Então, olha, eu acredito que sim. Nós teremos o jogo em outubro. Provavelmente aí, né? Na última quinzena do mês. Nós sabemos que agora em julho, né? Nós teremos uma conferência online a nível de E3 pela Ubisoft. No dia 17, pra falar mais corretamente, né? E está claro que eles vão mostrar mais do jogo em si. Eu não duvido que seja revelada nesse dia, né? A data oficial. Mas até lá, teremos que esperar, pessoal. Abaixo, como sempre, na descrição, você encontra as fontes, né? O link pra todas essas notícias. Pra que vocês possam acessar e conferir por conta. E qualquer dúvida, estamos à disposição sempre. Vídeo rapidinho mesmo, só pra contar pra vocês. E vamos aguardar juntos. Eu tô ansioso, quero ver mais do game, né? E já saber meio aí que a data quase que certa, pelo menos o mês, né? Já anima um pouco e já nos faz programar o suado dinheirinho pra poder obter o game logo no seu lançamento. Galera, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Página no Facebook, Assassin's Creed Brasil, a CBR, te espera pra debater sobre a lore da franquia. A comunidade do Amino te espera e também o grupo no Telegram. Os links estão todos aqui abaixo, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Uma ótima semana, né? E vamos que vamos. Valeu, gente! Tchau, gente!